Você vai ver agora as primeiras imagens gravadas numa das regiões mais desconhecidas do planeta, os grandes abismos do Atlântico. Cientistas japoneses e brasileiros estão vasculhando o leito do mar a bordo de um super submarino. Estas são as primeiras imagens do fundo do Oceano Atlântico Sul, entre o Brasil e a África. Algumas foram feitas a 4.200 metros de profundidade. Ninguém esteve por aqui antes. A gente imagina como deve ser um sistema desses, a gente conhece tipos de organismos que habitam essas regiões, mas quando vocês veem ele ao vivo e a cores funcionando no seu ambiente totalmente intocado, por si só já é uma grande surpresa para a gente. Na expedição, pesquisadores japoneses e brasileiros trabalharam juntos. O Japão conta com um desbravador dos mares, o submersível Shinkai 6500. Uma joia tecnológica capaz de descer 6.500 metros. Para resistir à pressão, ele tem paredes de titânio, de 7 centímetros de espessura. O Shinkai ilumina a escuridão e faz mais que imagens. Os braços de metal são operados com delicadeza. Coletam amostras que podem revelar muito do universo submarino. Vamos entrar então agora no Shinkai 6500. A gente já viu daqui que é apertado o Shinkai. Mas vamos lá. Com tanto equipamento, o espaço que sobra para a tripulação é esse. E aqui vão três pessoas. É o sacrifício em nome da pesquisa científica. A sensação deve ser a de sardinha em lata em pleno fundo do mar. O pesquisador-chefe, Hiroshi Kitazato, diz que os oceanos têm muitas camadas. Cada uma abriga diferentes formas de vida e de solo. Segundo uma das teorias científicas mais aceitas sobre a formação do planeta, há 200 milhões de anos, todos os continentes estavam unidos. Com o tempo, eles foram se afastando. Uma das evidências é que o encaixe entre a costa americana e a africana é quase perfeito. Agora, a expedição investiga se o pedaço de continente que falta está no fundo do oceano. Essa hipótese nossa estiver correta, que vai ter que ser comprovada ainda, como se um pedaço do continente sul-americano foi deixado para trás no momento que a América do Sul se separou da África. E isso é como se nós tivéssemos um continente afundado. Os cientistas buscam também explicações para a vida nesse ambiente frio e sem luz. Eles querem saber, por exemplo, do que se alimentam os organismos que vivem aqui. Este caranguejo foi capturado a 700 metros de profundidade. O mundo na superfície deve ser tão desconhecido para ele quanto o fundo do mar ainda é para nós.